Alô, Corona, Jussá, Renan Santos, o gordinho, bora Reginaldo! Eu vou pro barra beber, pra tinta esquecer, e curar essa dor de um homem sofredor. Eu vou pro barra beber, pra tinta esquecer, e curar essa dor de um homem sofredor. Alô, Minha Bahia, Renan Santos, o gordinho, aperta, vai! Da vida e fui da amor a quem não merecia, descobri seu sentimento, era só fantasias. Mentiu, me enganou, fez de mim tudo que queria, mas que covardia. Agora eu tô sofrendo, já não sei o que fazer, pra curar essa dor, eu vou pro barra beber. Eu vou pro barra beber, pra tinta esquecer, e curar essa dor de um homem sofredor. Eu vou pro barra beber, pra tinta esquecer, e curar essa dor de um homem sofredor. Da vida e fui da amor a quem não merecia, descobri seu sentimento, era só fantasias. Mentiu, me enganou, me enganou, fez de mim tudo que queria, mas que covardia. Agora eu tô sofrendo, já não sei o que fazer, pra curar essa dor, eu vou pro barra beber. Eu vou pro barra beber, pra tinta esquecer, e curar essa dor de um homem sofredor. Eu vou pro barra beber, pra tinta esquecer, e curar essa dor de um homem sofredor. Reginaldo, manda repertório novo, vai. Me desculpe, eu vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o novo pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a rosadia, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, essa menina é um desenho do céu. E Deus pintou e jogou fora o pincel. Olha, Reginaldo! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Renançantes, um bordinho. Me desculpe, eu vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o novo pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a rosadia, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a rosadia, essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel, original da beira nas teclas. Em nome de JN Estúdio, o gordinho estourado. Milton Som é sua equipadora, estamos juntos. Amor, tá? Vai! Repertório novo do gordinho, fora original. Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Olha, você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras. Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz. E se ela dizer vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça. Que você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa. Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Olha, você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras. Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz. E se ela dizer vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça. Que você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa. Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça. Que você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa. Bora, Reginaldo, vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Reginaldo Almeida nas teclas, Reginaldo Santos o gordinho. Reginaldo Almeida nas teclas, Reginaldo Santos o gordinho. Você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Bora Reginaldo! Riquinho Produção é JN Portes, o Gordinho Estorrado Reina Santos, o Gordinho Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta a coragem, fico esperando Mas até quando? Com mais ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Reina Santos, o Gordinho Estorado Telefone pra contato 996618796 Riquinho Produções Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo Me prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho, te inspirando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica Mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Alô meu patrão, Dani Londrado Supermercado Jota G, Albano Franco Em Aracaju, tamo junto Bora Reginaldo Durma, minha cama tá vazia, sem você do lado Sem teu beijo a noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando o seu riso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Alô meu patrão faz suceder Antes de dizer sim, eu já espalho Que tô namorando e que amanhã já caso Então para de pensar, vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo, eu já tô gritando para o mundo Quem vai casar comigo, que vamos ser dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Já que tá tudo preparado já Só falta você aceitar Quem vai casar comigo, que vamos ser dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Já que tá tudo preparado já Só falta você aceitar Só falta você aceitar Devo a CD, as 20 e o da oz Os morais de Ribeirópolis Tamo junto Reino, não, Santos, concordinho Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando e que amanhã já caso Então para de pensar, vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Quem vai casar comigo, que vamos ser dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Já que tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo, que vamos ser dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Já que tá tudo preparado já Só falta você aceitar Reginaldo Almeida nas teclas Paninho da abertura, Alexandre da abertura Voltados pra show 998-965-357 Alô, Coronel Gilson Reino, Santos, o gordinho Bora, Reginaldo Galego, CDZ, o Moral, trabalhando História, o gordinho Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Está lá escrito toda minha confissão Lê com atenção Eu descresci cada detalhe com quem te trai Sou lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Bora, Reginaldo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Está lá escrito toda minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Esquenabia é a organização Meu parceiro Iago e Adriano e Maza Tamo junto Bora Reginaldo Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrado aqui comigo Repertório novo do Gordinho Reino Santo Top Massas Macarrão ao vivo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não mudar nada Vai ter que acordar com medo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça a mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não mudar nada Vai ter que acordar com medo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça a mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Repertório novo do Gordinho Para Reginaldo Repertório novo do Gordinho Para Reginaldo Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinho Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você pode ter escolhido Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Reina Santos, o Gordinho Ora, Reginaldo Reina Santos, o Gordinho Como é que se é o de verdura S&S? Amor não é segredo entre a gente Que meu termino é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Reginaldo Reginaldo, joga baixinho e deixa a Coronel Jonsá cantar Agora, Reginaldo Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Júnior C10, historiador de Itabaiana Histório Gordinho Reina Santos, um gordinho Para Reginaldo Comercial de abertura, lavareira do chuchu Organização, lavareira do Daniel, tamo junto Peraí, será que eu tô ouvindo o rir? E quem sequer deixou eu falar nada Bateu a porta forte na minha cara Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já tava do tédio Achou que terminar comigo era um remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê o Nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário pra mim deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário pra mim deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Foi mal Em nome de Riquinho Produções, JNPort, Reina Santos Alô, Marco Junho da Sportnet, meu patrão, tamo junto Peraí, será que eu tô rindo? Ninguém sequer Ninguém sequer deixou de falar nada Mas só ouvia Mas só ouvia cadê, cadê, cadê o Nessa hora o coração respondeu Na minha porta O arrependimento O arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário pra mim deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário pra mim deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Foi mal Agora é tarde Minto som a sua equipadora Subneição Itabaiana Bateu G, estamos juntos